Antônio Ferreira 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 No dia 5 de 10 De 2013 morreu Antônio Ferreira Antônio Ferreira E também em capoeiras Assim Antônio Ferreira comprava gado e vendia Esse ramo garantia sempre comprando boiada Seu primeiro casamento foi com rosa que tem brilho Dos dois nasceram seis filhos, uma família abençoada Esse casal na parada vemos a filha Carminha E em seguida Talvinha e logo Geralda vem Depois nasceu Esmeralda e com certeza Zezinho Seguindo o mesmo caminho nasceu Geraldo também Antônio Ferreira vem no segundo casamento Fez um novo sacramento com Joana ao seu lado E nasceram oito filhos, vemos aí o Fernando Também Hernando e Orlando dando conta do recado Em seguida nasceu Nimas e depois nasceu Diana e Fernanda Outra mana filha do casal também E depois nasceu dois gêmeos que são Lucas e Mateus Abençoado por Deus, são dois caçulês de bem Depois de seis anos vem, triste sendo os cristãos Morre o líder dos irmãos dessa família, o Zezinho Fernando Ferreira ficou no lugar do pai verdadeiro Boiadeiro e fazendeiro, seguindo o mesmo caminho Nasceu o filho de Hernandes na tradição com afeto Antônio Ferreira Neto em homenagem ao avô Antônio Ferreira Neto em homenagem ao avô Antônio Ferreira partiu, deixou o sobre de primeira Por nome Zezé Ferreira que o tio muito estimou Antônio Ferreira deixou os seus compadres aqui O marzo do Iativo da Bela Vista E também Neném trazendo o que é lá do trapia E a gente lembrando está com pensamento otimista Antônio Ferreira empatia e pessoa muito pacata Lá na Serrinha da Prata onde ele foi enterrado No quarto ele criou sua segunda família Com a estrela que brilha ficou imortalizado No quarto em seu povoado fez um ciclo de amizade Com toda a comunidade vejo os irmãos que ele tinha O Dedé e o Joaquim, o João e Zé Ferreira Também Maria Ferreira, mulher de primeira linha Família primeira linha, Hernande Ferreira vai Olhando a foto do pai que a sua copa é fiel Vejo os gerros estimados, Júnior, Março e Carlinho E o Vando com carinho desempenhando o papel Hernande se encaminha, erguendo a bandeira vai Olhando a foto do pai que a sua copa é fiel Os gerros que amavam ele vejo os quatro no comando Carlos Júnior, Março e Vando desempenhando o papel Mas a doença é cruel, quando ataca a criatura É um mal que não tem cura, quando eu chego é pra matar Levaram pra garanho e sofrendo de fazer dó De lá para Maceió, puderam lhe encaminhar Suas netas e Zebra, doutora Vanessa e Priscila Dupla de médica tranquila, atenderam com respeito As duas fizeram tudo para salvar seu avô Ele pediu com respeito, mesmo com tanta agonia Para minha moradia me levando é bom demais Seu pedido foi aceito como concha no arquivo Passou 15 dias, vivem os momentos finais Ainda pediu bem capaz pra colocar com carinho Seu nome de Arlan e seu sobrinho Aceitação nota 10 Mais um pedido ele fez para crescer seu pronome Para colocar o nome do seu netinho Moisés Mais um dos netos fiéis O Eto se consagrou ao lado do seu avô Ficou nessa trajetória Neto Leandro, sargento pelas maneiras comuns Polícia, polícia, gato e garanhuns Para contar sua história Mantenha em sua memória Dimas, filho de atenção E os gêmeos de estimação Mateus e Lucas também Os caçulas da família Que todinho lhe adora Filho, genro, neto e nora Todos lhe queriam bem Mandou falar em seu nome No povo Adupati Hernande pediu aqui Sem fugir fora da trilha Falar no nome dos gêmeos Que era muito apegado Mateus e Lúcia Testado Os caçulas da família Parabeniza a família De seu Antônio Ferreira E toda classe vaqueira E quem ele tinha amizade Partiu a 5 do 10 De 2013 o ano E pra povo pernambucano Deixou a eterna saudade Partiu a 5 do 10 De 2013 o ano E pra povo pernambucano Deixou a eterna saudade Descansa em paz Antônio Ferreira E Zezinho Que deixou eterna saudade Pra toda a família e seus amigos Deixou a eterna saudade Deixou a eterna saudade Deixou a eterna saudade Deixou a eterna saudade E aí Deixou a eterna saudade Tchau.